Provavelmente isso daqui vai virar um clipe, hein? Vamos, vamos... Tamo aqui na Bolsodex. Tem que pegar todos! Tem que ser mestre em Pokémon, tá ok? Qual o Pokémon acima? Em inglês, Charizard. Em japonês, Lizadon. Em francês, Dracufeu. Em alemão, Glurak. Em português, em português, Charizard mesmo. Porém, o que poucos sabem é que quase tivemos uma localização. Em 1998, com o sucesso do Pokémon no Japão, a distribuidora brasileira Swain Entertainment, representantes da latina Televix, começou a tentar vender os direitos da transmissão do desenho para algumas emissoras nacional. Tamanho era a confiança da Swain no sucesso de Pokémon que eles contrataram o lendário estúdio de dublagem Master Sound, já extinto, conhecido pelo seu alto padrão de qualidade e por seus igualmente altos preços. O contrato da Master Sound envolvia não só a dublagem, mas também a localização criativa total da franquia, que incluiria desde o nome das cidades até o nome dos Pokémons em si. Isso é interessante. Para realizar esse projeto colossal, também era inédito para Master Sound, foi chamado o tradutor Leah Weiler, já conhecida... A tradutora, desculpa. A tradutora Leah Weiler, já conhecida por alguns membros do estúdio. O Weiler aceitou a proposta, mas requisitou que fosse formada uma força-tarefa que pudesse ajudá-la a ter uma visão multidisciplinar sobre as criaturinhas. Isso seria um custo impensável para qualquer orçamento de dublagem tradicional. Mas como Swain Entertainment possuía a carta branca da Televix, o pedido de Weiler foi atendido. Foi formada uma equipe com cerca de 10 pessoas, incluindo historiadores, economistas e cientistas políticos. Nem fudendo. Não podia pegar, tipo, dois nerds e três tradutores e juntar? Já não estava de bom tamanho, mano. Nossa. Lavandertown seria a cidade lavanda? Provavelmente. E durante meses eles se reuniram para escrever o que veio a ser apelidado de Bolsodex. Temos que pegar, tá ok? Vai pegar a coloquina neles. 10 pessoas para olhar para o Charmander e falar que aquilo é um lagarto. Por isso, a equipe de Weiler foi demitida e os executivos da Swain Entertainment determinaram que todos os nomes seriam deixados no original anglófono. Anglófono? Com a direção encabeçada agora por adquirir os direitos de transmissão do desenho para compor a linha de programa Eliana e Alegria. Era esse o nome? Em 1º de maio de 1999, a série animada Pokémon estreava pela primeira vez nos lares brasileiros com uma dublagem bem mais conservadora. Em 2010, no Fórum Brasileiro Road to One, o usuário anônimo autodenominado Norquartro afirmou ser um ex-empregado da Master Sound e divulgou o Bolsodex completo. Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Em 1998, você acha que os caras iam assinar com os nicknames, tá ligado? Opa, cliquei aqui sem querer. Diego Dia. John Lennon. Vamos ver. Já que o John Lennon traduziu. Acho que o Bulbasauro é o de sempre. Ele virou Bulbossauro. Ah, em português virou Bulbasauro, né? Ninguém fala Bulbasaur. Ivysaur, em inglês, também é Ervasauro, tá ligado? É tão ruim quanto. É que pra gente é melhor porque a gente não fala inglês nativamente, saca? Mas, tipo, Ervasauro é a mesma merda que Ivysaur, tá ligado? O Joel Lennon tá vivo e vai jogar no Vasco. Exato. Venossauro. Esse daqui ficou Venossauro, né? Charlamandra. Charlamandra. É muito ruim. Charmaleão. Charigarto. É. Mano, é Charizard. Tipo, Charizard. Não, porque em inglês não é Dragon. É Lizard. Tipo, a gente não pode culpar a galera que traduziu por traduzir literalmente a mesma coisa pro português, tá ligado? A tradução não é ruim. Esse é o ponto. A tradução não é ruim. É que os nomes só são bons pra gente porque estão em outra língua. Esguitaruga. É, esguitaruga que evolui e vira a Guerreiruga. Guerreiruga. Depois vai virar a Explosaruga. Fica Explosaruga. Tartajada. Tartarrada. Uh, tartarrada. Uh, uh, uh. Lagartilha. Metazulo. Faz sentido. Pode. O nome do bicho é literalmente Butterfly Ice Free. É Borbo Livre. Tipo, a tradução não tá errada. É que o nome é tosco, tá ligado? Logo depois dos reclames do Play Play. Vou passar um Edge porque pediram quem tancar fica aí e vamos continuar vendo. Podia ser Manteiga Livre. Nossa, verdade. Manteiga Livre ia ser muito brabo, velho. Manteiga Livre. Manteiga Livre. Warming mais Needle. Warming mais Needle. Espinhoca. Espinhoca. Cazulo. Cazulo com um K, velho. Isso aqui é muito nome de roqueiro dos anos 60, tá ligado? Brocabeira no chat, gente. Vamos brocar. Broquei. Spear. É muito ruim o nome, né? PJ é Popô. Eu vou te explicar por que é Popô. Porque a onomatopeia para o som do Pombo em japonês é Po. Quem aqui é Pro, lá é Po. Aí virou PJ, que eu não sei do que que é. Mas virou Pombiquito. Pombiquito. Grande Pombiquito. O Pidion. Ah, Pidion. Nossa, o nome é literalmente Pidion. Tipo, não faz sentido. É o Pidioto, que virou Pombo Monte. Tô seriamente pensando o que que Pomba Monte significa. Bom, aí você tem o Pombaério. Ok. Ratatá. Vai ser Ratatá, eu acho. Ratatáque. Depois você tem o Obliterato. Obliterado, velho. Genial, mano. É porque tipo, Rattcate, Obliterate. Nossa. É mais legal que em alemão, ele é Rattcate. Vira... É tipo, é Sparrow e Spear. Vira Flechardal. Não, eu... Lançardal eu acho que seria mais legal. Lançardal. Fearrow. Vai ser... Medodal. Pavordal. Pavordal. Eccans. Vai ser Cobra, ao contrário. Serpente. Etneprass. 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 Mano, olha em Japão. É, mas esse daqui vocês sabiam, né? Que Eccans é Snake, ao contrário, né? Naja. Ajan. Não, Ajan não. Ajan parece o nome de príncipe árabe. É o nome de um príncipe árabe. Pikachu é Pikachu. Pikachu. Ah, vai tomar no seu cu. Mano, ó. Arbok não precisava traduzir. Cobra com K, foda-se, tá ligado? É tipo, Carol com K, cobra com K. Show. Show. Pikachu, em inglês. Pikachu, em francês. Pikachu, em espanhol. Pikachu, em alemão. Pikachu. Essa equipe de merda. Da Livyver, lá. A Livyler. Clarato. Clarato. Trovato. Esses que não traduziram, eles não tinham o que traduzir. Vai. Sand, Saint-Saint-Carrou, Sabalete. Eu percebi que o francês, eles... Ah, não. Eles não tentam manter os nomes, não. O francês vai. Saint-Carrou, Sabalete. Areia-tu. Tatureia, velho. Que areia-tu. Tatureia. Tatureia e arranha-areia. Não, esse nome... Cara. Não, eu não colocaria arranha-areia. Eu colocaria corta-areia. Corta-areia e tatureira. Tatureia. Paculha. Eu não consigo criticar, mas eu nem sei o que significa. O fato de eu não conseguir saber o que significa, é bom. Que nem o Fearow lá em cima. Eu falei, porra, podia ser... Landau. Tipo, lança-pardal. Landau. Landau, você ia criticar? Landau. 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 Nome bom. Landau. É uma paca. Não sei o que é uma paca, desculpa. Paculha legal. Paculhana faz sentido, porque, tipo, você só vai aumentando os nomes. Aí aqui vai virar o quê? Rainha Pacu. Paculheza. Paculheza é de cara e o cu da bunda, né, mano? Pacuinha. Paculho. Paculhano. 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 Paculhano, velho. Clafada. De boa. Foda-se, Clefairy. Próximo. Clafábula. Rapocês. Rapocês. O que o bandido faz quando passa correndo na praia? Ele é rapocês. Ninetales, nove caudas. Não tem nem o que falhar, né? Soprofo. E aí tem um Wigglypuff que é soprofão. Morcegorte. E o Morcegação. Morcegação. O nome do Zubat em francês é Nosferapt. Pelo menos é Inosferalto. Tá, eu tô muito... Chama de Morcegão logo. Nossa, demais, velho. Rabazarro. Floristeza. É empluvada. Para, é porque é Parasite, né? Para, aí vem Azita. Azinseto. O Paras podia só se chamar Paras. E aí o Parasect, você colocava Paraceto. Aqui vem a Butterfree, né? Que era originalmente pra esse carinha ser a pré-evolução do Butterfree. Que virou a Venomosca. O Venomate, acho que é por causa dos Gnati, que são aquelas mosquinhas de terra. Ah, cara. Eu não acho Venomosca o nome ruim. Venoposa. É. De boa. Esses aqui é o de boa. Venomosca, Venoposa. Venomosca é legal. Venoposa também. É que o Paras... O Paraceto foi foda, eu ia falar. Mas o Azinseto foi foda, velho. Ah, mano. Isso daqui ia pegar muito mal, velho. Nossa, isso ia pegar muito mal, velho. Isso ia pegar muito mal. Muito mal. Eu não preciso explicar, né? Isso ia pegar muito mal, velho. Nossa, isso ia pegar muito mal, velho. Nossa, já tem o thumbnail pro vídeo. Tricavou. Tricavou é legal. Tricavou é da hora. Hum, vai, Tricavou. Pokémon é racista, entendo. Eu vou botar, mano. Vou farmar um bait absurdo, velho. Podia ser só Cavinho. Nossa, Cavinho ia ser muito bom. Cavinho. Cavinho é fofo, tá ligado? Vai, Cavinho. Vai, Tricavou. Legal. Ah, Ciamial. Não. Podia ser persa. É literalmente persian. Psyduck. Psicopato, velho. Aqui é psicopata, velho. É disso que você gosta, senhor Bolsodex? De meninas psicopato? Você gosta de meninas psicopato, senhor Bolsodex? Você gosta de meninas psicopato? Manque. Manque. Mancaco. Tudo bem. Primeape. Chimporrada! Vamos lá! Chimporrada! Arcanido. Ah, Arcanine. Arcanove. De novo ia ser meio bosta. Arcanine. É porque é de canino. Canino. Tinha que ser Arcanino, né? Porque é canino. Arcanino. Nossa, esse aqui eu tô interessado. Poliweg. Gerino. Espirino. Parece o nome de pirulito, isso. Raivino. Ô, Lucas, vai falar com seu tio Raivino. Pergunta se ele comprou ovo. Pode deixar a mãe. Ô, tio Raivino. Cadê o tio Raivino? Aí chega a tia Lourdes. Ele foi pro bar de novo, querido. Aí eu vou lá atrás do tio Raivino. Tem o Abra? E a resposta é sim. Mano, aqui vem uma informação interessante. Você sabia que no Pokémon TCG não tem carta do cadabro ou não tinha até hoje? Porque o nome dele em japonês, que é Younger, esse daí é em referência a um mago, em ilusionista. E o cara processou a Game Freak e a Nintendo e ele ganhou o processo. Sim. Salabin. Zirigdum. Abra-cadabra e alakazam, velho. Zirigdum é de cair o cu da bunda, né, velho? Zirigdum é de cair o cu da bunda, né? Machoco. É o que todo macho é. Oco por dentro. Machave. É o que todo macho é. Chave. Cabelinho na régua. Você viu o cabelo? Mano, ele tem o cabelo... Mano, isso daqui... Isso é fake. Mano, isso é muito fake. Vai se fuder. Isso é muito fake. Vai se fuder, mano. Não é possível. O cara tem um cabelinho de funkeiro. Um cabelinho chavoso. E os caras vêm e botam a machave. Isso é fake. Isso é muito fake, velho. Machampeão. Brotino. Ah, Brotino é muito fofo, velho. Sinambaia. Sinar Vitória. Ah, não. Isso daqui é avacalhou pra caralho, velho. Nossa, isso daqui foi longe pra porra. Sinar Vitória. Legal, culo. Ah, é cruel, culo. Cruel, culo. É depois do legal, culo, velho. Mano, rocha. Mano, rocha. Uh. Uh. Mano, rocha. Esse bagulho é mais fake. Mais fake. Que vídeo do resendível com o invasor. É esse o nível de fake que essa merda é. John Lennon mandou muito nessa tradução. Pelo amor de Deus. John Lennon tava aqui, ó. Inspiradaço. Vamos acelerar, vai. Cascalhor. Golem. Ah, Golem eles não traduziram. Mas a porra do abracadabra lá. Kazan eles traduziram. Pikachu virou o raclarão lá. O brilho rato. Vai tomar no cu. Ponindra. Né. Caveloz. Slowpoke. Lerdo. Não. Poké lerdo. Tinha que ser poké lerdo? E eu vou prever que o Slowbrow vai ser Mano Lerdo. Vai ser Mano Lerdo, hein. Se prepara pro Mano Lerdo. Mano Lerdo. Fantástico. Mano Lerdo. Ah, mano. O Mano Lerdo é maravilhoso, velho. Vai. Magnemite vai ser Magnemita. Magnemita. E aí Magneton vai ser Magnelada. Magnelétrico. Dos mesmos criadores de Mano Rocha e Mano Lerdo. Mano, dá pra fazer um rolê. Você bota o Mano Rocha, o Mano Lerdo e o Machave. Nossa, eu quero uma fanart. Do Mano Lerdo, o Mano Rocha e o Machave. Todos zica, todos funkeiros, assim, dando um rolê. Ah, mano. Fodas. Fodas. Foca. Foca. A foca em francês se chama otária, velho. Nossa, muito bem. Eu nem tô lendo as outras línguas, tá? Mucky. Sujeiro. E o Mucky é Mucky. Fiquei decepcionado, pra falar a verdade. Refoncha. Cascostra. Cascostra. Aqui vai ser o... O Gasma. Fangasma. E depois vem o... Cassustador. Porque ele é um caçador assustador. É o Cassustador. Cassustador. Mano, o Gengar eu não consigo prever, velho. Espectroca. Espectroca. Parece nome de Alien do Ben 10. Eu vejo muito... Hora de virar herói! Espectroca! É tipo, é muito. Onix com acento. Sonolardo. Hípno. Sirritado. Sirirei. Voltorb. Electrozão. Não, esse aqui é horrível. Podia ser Ricardo Eletro. Executinho. Executou-vo. O Sote. Eletrodo. Eletrodo não era difícil. Tem razão. Batutano. Eu tô batutando aqui, ó. Batutei. Batman. Vai tomar no cu. Vai tomar no olho do seu... Não, 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 não. Nossa senhora. Batman Pelé. Não, não, não. Batman Maguila. Não. Vai ser. Batman Guila. Nossa senhora, velho. Nossa. Pelé lutador de... Pelé luta agora? Pelé luta? Eu não tava sabendo que o Pelé lutava agora. Eu não tava... Nossa. Linguada. Tocino. Tocino. Espirrano. Fake pra caralho. Fake pra caralho. Fake pra caralho. Rino Chifre. Rinão. Desculpa, ele pediu, mano, pra rinão. Mas eu ri. Chance. Sorte. Embolusa. Canguru. Marvalo. Marvalo é foda. Dragua. É o dragão de água. Douradinho. Ah, douradinho. Bonitinho, mano. Douradinho. Douradinho é legal, mano. Reymar. Esse aqui é o novo jogador do Santos. É o Reymar. Tustrela. Eustrela. Senhor Mímica. Nossa, star you, star me. Nossa. Nossa. Mano. Que horrível. Sei foice. Tá zicando o rolê, né, mano? Aí zicou, zicou. Eletrúlio. Magmiguana. Pinsenhor. Touros. Magicarpa. Boitatão. Ah, não. Os caras não meteram um boitatá, velho. Os caras não meteram um boitatá no meio da tradução, velho. Não, parou, velho. Parou, parou. Lacentos. Copiado. Boitatá não era uma cobra de fogo? Ivo. Vapolhão. Fagulhão. Faiscalha. Poligon. Omanita. Nosso deus e salvador. Lorde Elix. Oma Estrela. Tudo bem. Trilobelmo. Trilobelmo. O Gairados podia ser boitatágua. Não, não podia ser boitatá. Caralho, chega. Chega de boitatá. Que meme é esse do Lorde? Que meme? 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 Escuta aqui, seu filho de uma puta. Próxima vez que você falar da minha religião como se fosse um meme, eu vou até sua casa e vou matar a sua mãe. Acho que eu deixei claro, né? Senhora, que nojo. Fiquei até com raiva, velho. Trilobelmo. Triopelmo. Aerodáctilo. Ron Golacho. A live tá na TV e minha mãe tá na sala. Valeu. É um aviso pra você mesmo, senhora. Seu filho desrespeita a minha religião de novo, eu vou até a sua casa e vou matar você. Mano, o nome do trio lendário é muito ruim. Em inglês. Em japonês, quer dizer. É Freezer, Thunder e Fire. Articum. Raio 2. Rai 2. Rai 2. Podia ser Zap 2. Zap 2. Aliás, vocês já baixaram o WhatsApp 3? Exato. Tem um vídeo lá no canal ensinando como baixar o WhatsApp 3. Vocês podiam ir lá dar uma olhada, né? D3. Tá acabando, tá acabando. Pintrovão. Draguinho. Dragaério. Não sei o que parece o nome de cigarro, velho. Dragnição. Dragnição. Dragnição parece o nome de um ataque, tá ligado? Dragonite use Dragnição. Tipo, faz mais sentido. É 1.002, velho. É 1.002. Que 2.000, velho. 1.002, mano. Nossa, isso foi horrível, gente. Bom, galera do YouTube, tchau. Muito obrigado pelo corte. Foi isso. Me comenta aí embaixo qual foi o pior nome de Pokémon. Pode jogar aí embaixo. Comenta qual foi o que você mais odiou. Comenta também quais seriam as suas sugestões de nome, porque seria melhor do que o que aconteceu aqui. Eu acho que é isso aí por hoje.